Oi pessoal, boa tarde! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe a terceira parte da música O que será? A Flor da Terra, composta pelo Chico Buarque de Holanda. Chico nasceu no Rio em 1944, cantor, compositor, ator, escritor, poeta. Essa música fez parte da trilha sonora do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, dirigido por Bruno Barreto, que tem a Sônia Braga, o José Wilker e o Mauro Mendonça nos papéis principais. O filme é baseado no livro homônimo de Jorge Amado, lançado em 1966. E na história, Flor é casada com Vadico, que é um homem de vida desregrada e que morre num acidente de carro. É um perfeito painel da vida cotidiana e dos costumes do povo baiano. Esse filme foi recordista de público dentre os filmes do cinema brasileiro. A trilha foi composta pelo Chico e é interpretada pela cantora Simone, as três letras no filme. Essa parte, A Flor da Terra, está no álbum Meus Caros Amigos, do Chico Buarque, de 1976, com a participação do Milton. A primeira parte, que é a abertura, está no álbum Face a Face, da Simone, de 1977. E a segunda parte, que é A Flor da Pele, está no álbum Gerais, de 1976, do Milton Nascimento, com a participação do Chico. Vamos? O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza? Será que será o que não tem certeza, nem nunca terá? O que não tem conserto, nem nunca terá? O que não tem tamanho? O que será que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos? Será que será? O que não tem decência, nem nunca terá? O que não tem censura, nem nunca terá? O que não faz sentido? O que será que será? Que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, Porque todos os sinos irão repicar, Porque todos os usinos irão consagrar, E todos os meninos vão desembestar, E todos os destinos irão se encontrar, E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, Olhando aquele inferno, vai abençoar, O que não tem governo, nem nunca terá, O que não tem vergonha, nem nunca terá, O que não tem juízo, O que não tem governo, nem nunca terá, O que não tem vergonha, nem nunca terá, O que não tem juízo. Eu sou a Cissa Sensone, e é uma alegria cantar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de ouvir as três partes dessa letra maravilhosa do Chico. Deixe os seus comentários, que são muito importantes para esse trabalho. Evite sair de casa, mas se precisar sair, não saia. Se proteja, ok?